E eu paro Ninguém levantando o braço E falaram pra eu dar um recado aqui Pessoal, eu só vou começar Na hora que o Leo e a Ana Dão um beijo E se não for descer Eu não vou começar Vai pra Leo E o menininho está caindo Segura 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 Ó, esse é o mais romântico, foi o giro mais romântico. Pera lá, pessoal, segura aí. Alguém quer descer? NÃO! Então tá bom, vou botar pra quebrar, agora. Demorou! Bota pra quebrar? Demorou! Tá bom, então vai lá. Bota pra quebrar. Vai, volta pra quebrar. Vai, volta pra quebrar. Agora vai de pé. Vamos, volta pra quebrar. Vamos, volta pra quebrar e se não voltar. Vamos, volta pra quebrar. Vamos, volta pra quebrar. Vamos, volta pra quebrar. Tá perto demais! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Segura a tiazinha! Vai, vai, vai! Tá fraco demais! Bota o terror! Arrebenta, DJ! Tá fraco demais! Tá fraco demais! Arrebenta, DJ! Boa noite.